Bom dia, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo-aula de matemática, professor Fabiano. Iremos falar hoje sobre números racionais. O que são números racionais? Vamos entender um pouco sobre o que são números racionais. Mas antes disso, iremos ver uma situação. Uma peça de tecido com 75 metros vai ser dividida em 10 partes iguais. Quantos metros terá cada uma dessas partes? Para responder essa pergunta, podemos efetuar uma divisão. Temos aí uma divisão que eu fiz, 75 dividido por 10, que me dá como resultado 7,5. Então, essa é uma divisão. Relembrando a regra de divisão, porque iremos precisar bastante no nosso conteúdo de hoje. A divisão por 10, por 100 e por 1.000. Como que eu faço isso? Temos as seguintes divisões. 483 dividido por 10. Me dá como resultado 48,3. Fazendo a divisãozinha, do jeito que eu fiz no primeiro quadro, você vai chegar ao mesmo resultado que eu já coloquei em resposta. 483 dividido por 100, me tem como resultado, igual a 4,83. E 483 dividido por 1.000, me dá como resultado 0,483. Lembrando, a regra prática de divisão por 10, por 100, por 1.000, também pode ser por mais, pode ser por 10.000, pode ser por 100.000. Essa regra é válido para todos os números que começam com 1 e os outros são 0. É no caso do 100, do 10, do 1.000 e de outros números que vêm também nesse mesmo formato. Como que eu resolvo? Na regra, você anda-se com a vírgula para a esquerda, conforme os zeros do consciente. Quem é o consciente? É quem está dividindo. Você olha aqui, no 483, eu dividi por 10 e eu andei uma casa com a vírgula. Me deu 48,3. No 483 dividido por 100, eu andei dois números, ou duas casas. Chame como você quiser chamar. Tá certo? Mas anda dois números para a esquerda. Então, me deu 4,83. E dividido por 1.000, eu vou andar 3 casas. Então, a regra é válida e ela serve para ser usada, como já falei, todos os números que tem esse formato aí de 1 e 0. Se for no caso de 10.000, eu vou andar 4 casas. No caso de 100.000, eu conto os zeros, que são 5 zeros e vou andar 5 casas. Isso funciona sempre. É uma regra. Só para relembrar, tá certo? Então, temos aí os números obtidos por as divisões. Como eu falei, nós iremos usar muito a questão das divisões. Aquela resoluçãozinha lá que nós fizemos lá no começo, está aí representada como uma forma de fração, 75 sobre 10, que me dá como igual a 7,5. Então, toda fração é uma divisão. Temos vários exemplos aí. 13 dividido por 3 vai dar 4,333. Simboliza aí que é uma dízima periódica, o período 3. Não tem fim, que tem os três pontos aí, a reticência. Tenho menos 3,8. Desculpa, tenho menos 3 dividido por 8, que vai me dar como resultado menos 0,375. Aqui não é uma dízima, é um númerozinho decimal. Também tenho 4 dividido por 2, que vai me dar como resultado 2. Tem vários exemplos aí para nós se basearmos. Números que podem ser escritos na forma de fração, com denominador e denominador inteiro e diferente de zero, são chamados de números racionais. Então, todos os números que podem ser escritos em forma de fração e tenham denominador inteiros e denominador diferente de zero, são chamados de números racionais. O que é o denominador é o númerozinho de baixo. Todos os números que são descritos na forma de fração e o denominador, o número de baixo, for inteiro e diferente de zero, esse número é chamado de número racional. Então, existe o conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q e pode ser representado da seguinte maneira. Está aqui a representação algébrica do conjunto dos racionais. É a regra de representação. Q é igual a A sobre B, em que A e B são números inteiros e B diferente de zero. Então, isso aqui é só uma questão matemática de escrever aquilo que nós lemos no finalzinho do outro quadrozinho lá que eu passei. Então, aqui é a forma matemática de escrever como se fala que o número é racional. Representação do conjunto dos números racionais. Tem umas observações que vale a pena vocês lerem. todo número inteiro é um número racional. Ou seja, pode ser escrito na forma de fração A sobre B, em que A e B são números inteiros e B diferente de zero. Então, todo número inteiro é racional. Pode ser escrito na forma de fração. É racional. Temos aí os exemplos como o 3. O 3 pode ser representado na forma de fração. Então, 3 sobre 1 é o 3. 6 sobre 2 é o 3 também. Se você dividir, vai dar 3. 9 sobre 3 também é o 3. Se você dividir 9 por 3, vai dar 3. 12 sobre 4 também é o 3 representado. Se você dividir 12 por 4, vai me dar 3. Então, é o 3 representado na forma de fração. Tem o menos 5 também. Pode ser representado na forma de fração. Está aí o menos 5 sobre 1. Se você fazer a divisão, é o menos 5. Então, todos esses números aqui que vêm a seguir é o menos 5 escrito de uma forma diferente, representado de forma de fração. Então, todo número inteiro é um número racional. O 0 pode ser representado na forma de fração? Pode, professor? Pode sim. 0 sobre 1 é 0. 2 sobre... 0 sobre 2 é 0. 0 sobre 3 é 0. 0 sobre 4 é 0. Então, 0 representado na forma de fração. Como eu disse, o que não pode acontecer é o de baixo ser 0. Então, isso nunca vai acontecer. Não pode acontecer. Está certo? Então, mais o 0 pode estar em cima e pode ser representado na forma de fração, sim. Os números racionais podem ser representados em pontos, na reta numérica. Temos aí uma reta e tem a representação dos números racionais. Entre dois números racionais quaisquer, entre dois números e um aí que vocês escolherem, qualquer um aí, sempre existe outro número racional. Então, entre dois números racionais, sempre existe outro número racional. Por exemplo, entre 1,4 e 1,6, há infinitos números racionais. Alguns deles são 1,45, 1,48, 1,5, 1,52, 1,555. Todos esses números são racionais. Estão entre esses números que já falei aí, 1,4 e 1,6. Representação decimal dos números racionais. Como que eu represento um número racional? A forma de fração pode ser representado, mas também pode ser representado na forma decimal. Como que eu faço isso? Observe os exemplos a seguir. Temos 4, 4 sobre 5, 4 quinto. Esse 4 quinto, nós sabemos, como eu falo sempre, ele é uma divisão. Eu posso dizer 4 dividido por 5. Também é uma razão. Então, a divisão, a fração, divisão e razão são as mesmas coisas. Estou fazendo a divisãozinha aí de 4 por 5, vai me dar como resultado 0,8. E esse 0,8 é a mesma coisa de 4 quinto. Então, é a representação decimal de 4 quinto. E é um número racional. Está certo? Ele pode, tanto eu posso representar ele dessa forma, como eu posso também fazer com que ele seja representado 4 quinto. Tanto eu posso ir de 4 quinto para 0,8, como eu posso, de 0,8, transformar em uma fração também de 4 quinto. Está certo? Por isso que é a mesma representação. No caso, também com 22 sobre 8, ou 22 oitavo, é a mesma coisa de 22 dividido por 8. Fazendo a divisãozinha, vai me dar como resultado 2,75. Portanto, 22 sobre 8, 22 oitavo, é igual a 2,75. E também o número racional. São todos os dois números racionais. Só que um é fração, como nós já conhecemos bastante, e o outro é decimal. Está certo? Temos também outros exemplos aí, com as explicações devidas. Temos o 7 sobre 10, que dividindo fica 0,7. A fração é 7 décimo, e o decimal é 0,7. Temos o 7 sobre 3, que dividindo vai me dar 2,33. Portanto, 7,3 é a fração, que é igual a 2,337. Lembrando que esse número que eu encontrei aqui é o andísmo periódico. Não tem fim. Tem a continuação, o período é 3, período simples, 3. E tem os pontos indicando que ele é infinito. Então, me dá no andísmo periódico. E o andísmo periódico, ela pode ser representada, sim, na forma de fração. Então, é um número racional. Então, temos as explicações que eu já dei sobre o andísmo periódico. Então, não vou ler mais. Mas vocês podem ler, reler, com bastante atenção. Temos mais exemplos, no caso do 29 sobre 90, que é 29 dividido por 90. Resolvendo também, vai me dar 0,322. Portanto, 29 sobre 90 é um racional, na forma de fração. E o 0,322 é um decimal, que também é um andísmo periódico. Agora, ela tem dois algarismos que se repete. Ela tem dois algarismos que se repete. E ela é chamada, essa dísmo periódica, eu vou lembrar para vocês, que 0,322, aí vai dois, 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 é uma dísmo periódica composta. Uma vez que entra a vírgula e o período 2, existe uma parte não periódica. Então, o 3 não é periódico. Então, o período aí é dois. É dois. Mas, como o 3 não é periódico, eu vou ter uma dísmo periódica composta. Quando não tem esse número aí, é uma dísmo periódica simples. Está certo? Vale lembrar disso. Mais exemplos. As divisões aí. 4,34 sobre 33, que vai me dar como resultado 0,1212. Começa a repetir. Também uma dísmo. E uma dísmo simples, né? Já que o período é 1 e 2. Não tem o número lá que não é período. Então, uma dísmo simples. Mais com o período de dois algarismos. Quem é o período dessa dísmo periódica? É o 1 e o 2. Ele vai alternando infinitamente. 1 e 2, 1 e 2. Então, o período é essa parte aí que se repete. E simples porque não aparece lá o número que não é periódico. Podemos representar essa dísmo por 0,2212 com o tracinho em cima. Esse tracinho lembra que aí é o período. Então, se for 3, bota o tracinho em cima. Vai me representar o período. Temos as atividades. Está certo? Está aqui só para eu explicar, mas ainda vou postar. Copiei, faço no caderno de vocês. Temos aí a 1 que diz, avalie as afirmações a seguir. E copiei as verdadeiras em seu caderno. Todo número inteiro é racional? Já foi dito em aula isso. Todo número racional é inteiro? Todo número racional é natural? Então, você vai classificar verdadeiro ou falso. Vai dizer que é verdadeiro ou falso. Para as afirmações falsas, dê um exemplo e justifique tal classificação. A 2 indica um número situado entre 3,457 e 3,459. Então, esse é pessoal. Você vai indicar o número aí que está entre eles. Está certo? A B também, 1,5. E entre 1,6. Você vai indicar o número que esteja entre eles aí. Escreva no seu caderno a representação decimal de cada número racional a seguir. Como que eu represento estes números de forma decimal? A dica, pessoal, é dividir. Divido 6 por 5, divido 157 por 100. Já dá para aplicar aquela regra que eu expliquei de divisão por 100. É só voltar lá e olhar. Está certo? Que vai caber bem aí nesse daí. Divido 7 por 3 ou 13 por 11. O menos 5 por 8 vai me dar um resultado negativo. É o menos 15 por 90 vai me dar um resultado negativo. E também vocês vão dizer quais destes números racionais têm de visão periódica como representação decimal. Só isso que vocês vão fazer. E também vocês vão fazer. E também vocês vão fazer.